Oi, oi família LAM, tudo joinha? Espero que sim, se não estava vai ficar agora porque nós chegamos com indicações de quê? De curtas, vocês pediram e a gente voltou aí com alguns curtas que a gente descobriu, então bora direto pra abertura, depois da abertura a gente vai direto pro vídeo Ah, mas antes, é claro, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele joinha que eu já expliquei aí o porquê e caneta e papel na mão, porquê, aliás, caneta e papel na mão não, porque é o fim desse vídeo todos os links de todas as webs vão estar aqui embaixo, então bora pro vídeo, bora pros curtas e você escolher qual que você quer assistir Não vai te atrapalhar Rebeca e Ana são duas colegas de quarto, no campo de uma universidade numa bela noite de quinta-feira, uma totalmente certinha e responsável, no caso Beca precisa terminar um trabalho que deve ser entregue em breve enquanto a outra um pouco menos encanada, ou podemos dizer assim, nem aí pra nada decide no mesmo local e ao mesmo tempo dar uma festa festa essa que pra variar, acaba saindo um tanto do controle como consequência, aflorando algumas emoções que seguiam reprimidas entre elas e o que prometia ser apenas, mas em consequente momento do tipo que vem e passa toma rumos pra lá de inesperados uma história simples, sem grandes pretensões mas daquele jeitinho que muita gente curte contado em exatos 16 minutos o tempo de um café, né? então por que não? amor perfeito a história é de duas amigas que moram juntas na mesma casa após o falecimento da mãe de uma delas Valéria é lésbica inútil sentimentos puros e amorosos por Thalita com quem vive um relacionamento secreto secreto e que ao ser exposto se tornará mal visto pela fanática comunidade religiosa em que vivem roly roly é um curta do ano de 2012 que sim pode ser encontrado no youtube para assistir e vamos deixar o link abaixo já para que não diga que não achou, ok? está na descrição desse vídeo vai lá, clica e assiste aqui mesmo no youtube roly é tão envolvente que vale a pena seus 25 minutos de duração e sem falar das atrizes com suas interpretações extraordinárias vocês vão ver Billie Piper que interpreta a roly que é professora do ensino médio e a famosa dos filmes da trilogia Maisie Hunter de maior sucesso nas telas Caes Codelario que interpreta a Karen uma de suas alunas o curta conta a história de envolvimento de Karen que aproxima-se da sua professora roly roly vive um relacionamento não tão feliz com um homem que não a assume e dá para sentir nitidamente que isso abala a chegada de Karen aos poucos em sua vida a faz perceber que ela merece muito mais do que a relação que andou tendo por tanto tempo mas acha que fica tudo lindo por aí? isso até algumas pessoas da escola começarem a desconfiar da relação de amizade das duas e surgirem os burburinhos no qual pode prejudicar o trabalho de roly e os estudos de Karen situações tensas, romance, momentos de decisões e amorzinhos você vai encontrar nesse curta gostoso de assistir não há muito o que dizer por ser um curta né se não estragamos o final mas vale muito a pena, eu garanto ah e uma curiosidade interessante a atriz Caes Codelario que faz a Karen é metade brasileira sim sim, sua mãe nasceu em São Paulo seu pai é inglês e ela aprendeu a falar belíssimamente o nosso português se pesquisar no Youtube vai ter tantas entrevistas com ela que vai se apaixonar completamente eu vou tentar falar em português mas é a minha segunda língua então desculpa se eu não falo tudo certinho mas eu vou tentar e para fechar a nossa listinha com chave de ouro o premiado curta Mobley Haykai a comovente história de Maria Clara vivida pela atriz Léa Nogueira e Olivia interpretada por Karu Rezende duas jovens membros de teatro com necessidades especiais que devido a essa paixão em comum se conhecem e se envolvem de uma forma extraordinária iniciando um belo e indesejado romance alvo do preconceito e ignorância da parte da mãe de uma delas Raiz já viu tudo, né? só assiste, assiste e não deixe de voltar aqui para comentar o que achou combinado? Sabe, lá na oficina eu reconheço você pelo cheiro e aí, já separaram o que vocês querem assistir? já separaram os que te interessaram mais? tendo tempo para assistir todos eles são curtinhos, são curtos, né gente? no mais, vídeo entregue beijo meu, beijo da Catinha beijo, Catinha beijo até o próximo vídeo, pessoal assiste, ó, o link aqui embaixo preste atenção e até o próximo vídeo Obrigado.